Meu amigo, minha amiga, eu tô aqui pra te fazer não só um, mas dois convites. Pra você, que assim como eu, também é fã da boa música, vai rolar em São Paulo três shows do Fernando Pereira no Teatro Liberdade, nos dias 29, 30 e 31 de julho. Se você ainda não conhece, ele é o recordista de imitações do mundo todo, já cantou nos palcos mais prestigiados de Nova York e Las Vegas. É como se você estivesse vendo mais de 100 artistas em um show só. É imperdível! Os ingressos estão à venda lá no site da Simpla e é Simpla com Y, hein? Corre lá que já vai acabar. E quem sabe a gente não se encontra lá, não é verdade? Porque eu também vou. E eu também vou fazer uma live bem descontraída com ele no meu canal do YouTube no dia 20 de julho de 2022. Se você tá vendo esse vídeo antes dessa data, então corre lá no meu canal, já agenda o seu lembret, já vai pensando em uma pergunta pra eu poder fazer pro Fernando, hein? Se você estiver vendo esse vídeo aqui depois, não tem problema, é só entrar lá e assistir. Então não perca tempo e vem comigo!